Da experiência e da evolução, nasce o futuro. A re-evolução é o nosso objetivo, o nosso DNA. Mais de 36 anos de experiência acompanhando os profissionais de medicina no seu dia a dia. Re-evolução é inovar constantemente, integrando os diferentes procedimentos estéticos ao conceito Mesosynergy e garantindo segurança máxima com a tecnologia Raiacet. Re-evolução é cuidar da pele em cada tratamento, em cada produto, em cada fórmula. A qualidade da pele é o nosso maior objetivo. Re-evolução é perseguir a eficácia, a qualidade e os melhores resultados em tudo o que fazemos. Por isso, nossas fórmulas contam com ácido hialurônico puro de peso molecular elevado. Re-evolução consiste em construir para alcançar a perfeição e o equilíbrio. Re-evolução é não deixar nada ao acaso. Concebido em Barcelona. Somos passado, presente e futuro. O que nos move é Fashion for Skin.